Opa, e todo mundo caindo da cadeira, mas como assim, etc? O ponto todo é, aquelas sessões ali eram para causar, para fazer a gente pensar e repensar, e sair de um lugar onde todo mundo falava um Ayurveda ortodoxo e estava todo mundo ali concordando, ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda ortodoxo, a gente vai ver que vai ter lá as classificações de costa e etc, que vai ser associado ao tema do como que a gente tem uma reação purgativa, ok? Basicamente, no Ayurveda clássico, a reação purgativa vai ser fraca, se você tem umas membranas mais duras, e você vai precisar ter um esforço purgativo mais forte. Isso vai ser chamado de crura costa. Se a pessoa tem uma resposta purgativa meio que imediata, se a pessoa toma um pouco de óleo de rícina, ela tipo, lá vai a alma junto, esse tipo de membrana vai ser chamado de frágil ou sensível, e esse tipo de membrana do costa vai estar associado ao pita e não ao capa, ok? Muitas das coisas no Ayurveda mole vão ser o capa, mas aqui a gente pode traduzir o membrana do costa como um destino muito sensível a ações laxativas e purgativas, ok? E, por último, vai ter um que vai ser chamado de matiyama, que a gente deveria chamar de intermediário, e que uma dose pequena de laxativo já não vai ter um efeito purgativo significativo, ok? Então, esse vai ser meio que o tema, sim, em geral, do costa. Tipo, acabou, beleza, vamos adiante, ok? Vamos falar de coisas que importam. Só que, para a gente, o tema do costa, ele é uma cereja do bolo, no como que a gente justifica o porquê do acordar cedo, né? A gente está aqui no nosso quarto bloco do capítulo 1. E lá na sessão 1, a gente falou sobre rto, certo? E aí vamos primeiro anotar essa frase e depois a gente vai entender ela melhor. A energia metabólica, não vou nem chamar de energia metabólica, o processo metabólico se dinamiza, se centra, fundamentalmente no corpo metabólico durante a noite, o que a gente pode chamar de metabolismo celular. A gente agora já passou da sessão de Surya e Chandra, então fica mais fácil a gente falar uma coisa que lá na sessão 1 a gente já queria falar, mas que agora já fala assim, ah, dá para entender, porque antes a gente está, tipo, totalmente barata tonta, ok? Então, durante o período não solar, a nossa dinâmica metabólica vai ser assentada no que a gente pode chamar de fase escura da fotossíntese ou no metabolismo celular, que não está dentro do conversor macro. Por que o Sol, ele é o interruptor, ele é o cara que levanta a alavanca do interruptor do tubo metabólico? A força metabólica, a energia metabólica, o poder de digestão, sai de um nível celular durante o dia e vai para um nível macroscópico, onde ele vai acontecer, principalmente dentro do estômago, intestino delgado, intestino grosso e etc. Que a gente vai chamar, adivinha, de costa. Ok? Então, vão ver várias traduções ou interpretações sobre a etimologia dessa palavra, mas aqui a gente vai pegar a perspectiva de que é é alguma coisa que envolve, que envelopa o jataragni. Quando vocês estiverem vendo isso nos textos e etc., vocês vão ver que é que faz uma cobertura, a varana, sobre o agni. Mas não é sobre o agni per se, é sobre essa ideia do caldeirão metabólico. Ok? Então, para você ter um caldeirão metabólico, você precisa do caldeirão. E o caldeirão é o corta. Ok? A gente poderia fazer um Luciano Huck olhando assim, sabe? Tipo a thumbnail. Ué, roubaram o meu caldeirão. Não, a ideia é que a gente tem uma estrutura metabólica para fazer com que essa queima macro aconteça dentro do corpo. Gente, é difícil isso acontecer dentro do corpo, porque é ácido. Ok? Então, o processo de destruir ligação molecular no corpo, ele precisa de um caldeirão e esse caldeirão, ele precisa ter fogo embaixo. Lenha. Ok? Para isso acontecer, na nossa perspectiva, atenção, por que o Sol nasceu? Por que o ritmo da vida em nós que somos seres diurnos se conecta diretamente a esse disjuntor? O nosso poder metabólico, ele vai estar trabalhando no escritório do Costa. Durante o dia. Ok? Isso no sânscrito, a gente vai ter o conceito de mula. Mula. Vai, no geral, ser traduzido como raiz. Mas, mula. É qualquer lugar onde um processo começa. Ok? Então, o processo dos datos, que é uma outra palavra que vai sempre estar acompanhando, dato, a gente pode chamar meio que de tronco. Ok? Mula, a gente pode meio que chamar de raiz. Então, a perspectiva do corpo é, na média, a não ser que você vai injetar alguma coisa na tua corrente sanguínea, isso não é tão fácil, para a coisa chegar na tua corrente sanguínea, ela vai ter que passar por uma raiz. Não adianta você pegar uma água e regar um caule, porque aquele caule, provavelmente, não vai absorver muita água. Ok? Ele precisa passar por um processo inicial de conversão, que é nessa raiz metabólica do costa, para que aquelas macromoléculas se tornem monomoléculas. Os carboidratos vão virar aminoácido, os carboidratos vão virar glicose, as proteínas vão tornar aminoácido, e assim vai. Ok? Então, esse costa, ele tem a função de ser o macro separador de moléculas. No costa, ainda não vai ser juntada moléculas. Ok? Quem vai ser o processo de juntar moléculas, vai ser outra palavra que a gente vai usar, que é o shakha. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição, e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. 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 Tchau.